Você que está visitando a nossa cidade, dia 26, 26 de março agora, às 16h30, até às 18h, teremos o Sarau na Câmara. Teremos a presença do cantor Fabrício Paiva, é um tenor, é aqui de Cabo Frio. Teremos ainda o escritor Roberto Amorim, que vai nos brindar com suas poesias. Você ainda vai participar com a entrevista com o presidente da Câmara, o vereador Luiz Geraldo, para nos brindar a excelência da artista Damiana Siqueira e do maior marchand da região, que é Armando Braga. Terça-feira, dia 26 de março, às 16h30, no plenário da Câmara dos Vereadores. Não perca não!